Paz e graça, alegria estar aqui com vocês, obrigado ao Senhor que nos possibilita de poder falar dele nessa manhã de um tema tão caro ao meu coração. Eu sou Rafael Brito, eu sou missionário da Aliança de Misericórdia, sou professor de teologia e filosofia e hoje estou aqui casado, esposo da Lília que está me acompanhando com as crianças lá em casa, um beijo. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Deus pelo dom da vida de cada um de vocês que estão aqui, mas também a você que nos acompanha pela TV Canção Nova, que você possa, através dessa pregação, através desse momento em que nós estamos vivendo aqui, se sentir acolhido, se sentir encontrado, um Deus que não deixa de te encontrar, não deixa de te buscar. Esse Deus maravilhoso que ao plantar o Jardim do Éden, te buscou, quis ter você e desde então, desde o momento em que ele começou essa saga de criação, ele não deixa de nos buscar. A mim foi confiado um tema que é para falar do primeiro jardim, de quando o Senhor plantou o Jardim do Éden e chamou a existência, todas as coisas e plantou também, colocou no meio desse Jardim o ser humano. Mas para que nós possamos aprender um pouco sobre isso, eu quero pedir a Deus nesse momento agora, feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero te pedir para que o Senhor possa derramar sobre nós a Tua graça e que o Teu Espírito Santo Senhor nesse momento, possa abrir os nossos olhos e eu quero te pedir Deus que os santos anjos, que cantaram na noite de Natal, possam estar aqui nesse momento conosco, para que possamos aprender, escutar os mistérios do Teu Céu no nosso coração. Nós te pedimos isso Senhor, pela intercessão do nosso anjo, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. E a palavra está em Gênesis capítulo 2, versículo 4, seguintes que diz assim para nós. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia ainda nenhum arbusto nos campos sobre a terra e nenhuma árvore no campo, e nada tinha crescido porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo, entretanto o manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo, então o Senhor modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O Senhor plantou um jardim no Éden, no Oriente, e ali colocou o homem que modelara, e o Senhor fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas, e de ver que eram boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saia do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia. O Senhor então disse, não é bom que o homem fique só, vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Então o Senhor Deus modelou do solo todas as feras selvagens, e todas as avens do céu, e as conduziu o homem para que ele as chamasse, como qual queria. O homem deu o nome aos animais, mas não encontrou ali, auxiliar que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair sobre o homem um sono, e ele dormiu. Tomou então suas costelas, e fez crescer carne em seu lugar, e depois da costela que tirara do homem, o Senhor modelou uma mulher, e lhe entregou ao homem, e ele disse, então essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, e ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos, quando nós falamos do Éden, quando nós falamos dessa narrativa do Gênesis, nós estamos falando sobre a história, de um Deus que se distingue de todos os deuses, que até então Israel conhecia. Esse Deus, que não é um Deus que vive longe, não é um Deus que está, como por exemplo os gregos, que permaneciam no Olimpo, não é um Deus que permanece por exemplo, longe do seu povo, não é como por exemplo, o Deus Aikidur dos Sumérios, que tinha então a sua montanha, e que não podia descer na terra, para se misturar com os mortais. Desde o início da Bíblia, o Senhor nos mostra, que Ele mesmo, é aquele que sempre está buscando, que sempre quer um encontro pessoal, individual com cada um de nós. Para falar da criação, nós temos que olhar para esse Deus, esse Deus que nós como católicos, como cristãos, acreditamos e professamos o nosso creio, que nós acreditamos, que esse Deus é um Deus trino, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus que não é somente Deus em si mesmo, mas também é amor, esse Deus que é movimento constante, de busca, de poder se encontrar conosco, o Deus cristão, o Deus judaico cristão, não é um Deus longe de nós, é um Deus que em todo o tempo, quer se comunicar, deseja falar com você, deseja estar ao teu lado. Diferente das outras divindades, o Deus de Israel, o grande é o Shaddai, o Elohim, é aquele que caminha com o seu povo. E portanto, quando a tradição javista, e a tradição eloísta, quando escreve, o autor quando escreve esse relato, ele escreve dizendo para nós, que Deus, Ele cria a terra, e ao criar a terra, Ele começa a fazer sair, mananciais de água, mas a terra ainda não tem um propósito, porque ela ainda não tem um homem para poder cultivar. E a palavra diz que foi Deus que plantou um jardim, então, no Éden. O Senhor planta um jardim no meio do nada, já tinha criado a terra, e agora Ele cria, Ele faz, Ele mesmo planta um jardim. E o primeiro jardim nada mais é, e o Éden nada mais é, do que o paraíso, o paraíso que Deus sonhou na terra para nós. E esse paraíso, o paraíso de delícias, o jardim, aonde o próprio Deus é aquele que cultiva, é o jardineiro, é aquele que cuida, é o jardim pelo qual o Senhor vai plantar um homem, vai criar um homem. Escute uma coisa, muito importante, muitas vezes quando nós falamos, por exemplo, quando nós olhamos para cartas, para o livro de Jó, que diz para nós o seguinte, que do pó eu vim, e do pó eu voltarei. Nu, eu saí do vento da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Nós lemos isso, nós sabemos que nós somos criados do pó, e que o pó é o nosso destino. Nós vamos voltar para o pó da terra. Mas meus irmãos, essa terra que Deus criou você, pelo qual nós somos feitos, não é essa terra aqui que a gente encontra, para a gente poder brincar, quando a gente brincava na terra, quando a gente era criança, quando a gente tinha verme, a gente comia terra, a mãe da gente depois dava, teve alguém que comia terra quando era criança? Não, só eu comia terra. Olha, estou com vergonha de falar que comia terra. Mas então, aquela terra que a gente comia, aquela terra que a gente ficava tudo sujo, chegava em casa, coitado da mãe da gente, para poder limpar, não é essa terra pela qual Deus fez você. Deus quando cria Adão, e a palavra é muito clara, a palavra diz que Deus quando cria Adão, Deus cria Adão do solo da terra, mas escute, a terra do jardim do Éden, a terra de um lugar, aonde sim, é nesse planeta sim, mas um lugar especial, aonde Deus chama de paraíso, aonde Deus chama de jardim, aonde o Senhor caminha, aonde se escuta os seus passos, aonde toda tarde, Adão chega e encontra com Deus na tarde. Deus ao criar você, Deus ao nos criar, Ele não criou você de um pó qualquer, Deus te criou do pó tirado do lugar, aonde todos os anjos caminham, aonde o primeiro Adão está, aonde a segunda pessoa da Santíssima Trindade está, isto é, você foi criado no paraíso. Nós somos criados sim na terra, nós somos tecidos no ventre de nossas mães, nós somos feitos aqui, nesse lugar, mas o modo como Deus faz, o modo como o artesão vai modelando você, não é daqui, você não foi feito para esse mundo. E a verdade de tudo isso é entender, que Deus ao criar o homem, Ele nos cria sim, dessa terra, mas nós já temos as impressões digitais de Deus dentro de nós, e é por isso que quando a gente começa a falar de Deus, é por isso que quando a gente começa a perceber, quando a gente começa a falar da criação, daquilo que esse Deus é, o nosso coração começa a arder, sabe por quê? Porque nós não somos daqui. Na biologia, a gente aprende, que isso aqui que nós temos, é tudo produto biológico, é matéria biológica, e que daqui a alguns anos, nós já não seremos mais os mesmos. Você não é mais a mesma pessoa de 10 anos atrás, seja de maturidade, mas seja também biologicamente, organicamente, porque o seu corpo vai mudando, você já não é a mesma pessoa de ontem, porque você já perdeu um pouco de células, em alguma outra célula já mudou, isso é biologia, isso é bios no grego, mas Deus não te criou somente para a biologia, Deus te criou para uma palavra no grego, pelo qual se chama vida e vida em abundância, que é o zoé, o zoé nada mais é do que a vida eterna, e por isso Deus ao criar o homem aqui embaixo, ele cria o homem aqui embaixo, com o pó da terra, porquê pó? Porque pó pode se quebrar, porque pó é frágil, fragilidade, mas Deus então cria o homem com o pó, e aí você pergunta, cara, mas se eu faço algo, se eu coloco uma estrutura de pó, e se eu sopro sobre o pó, o pó se desfaz, sim ou não? E aqui o interessante no texto é que, Deus cria o homem do pó da terra, em algumas tradições, traduções erroneamente, diz que é da argila, mas é pó, Deus quando sopra, você não desintegra, Deus quando sopra, você se recompõe, porque o Espírito Santo que é soprado, o ó de Deus que é soprado na vida do homem, faz com que ele se torne aquilo que ele foi chamado a ser, por isso que muitas vezes, eu lembro sempre da casinha de pau-pique, que eu costumava passar as tardes na minha casa quando era criança, eu olhava o meu tio fazendo naquela casa, ele misturava argila, ele misturava o barro com água, ele ia batendo, ele ia batendo, eu olhava aquilo, e o meu tio, analfabeto, um dia me ensinou uma das coisas mais importantes da minha vida, ele me disse, Rafael, o barro é a coisa mais forte do mundo, porque quando você pega o barro e você mistura com água, é pó com água, você mistura e quanto mais você bate, quanto mais você bate, mais ele vai ficando forte, quanto mais você bate, mais ele vai ficando forte, deixa eu ensinar uma coisa para você meu filho, a vida vai te bater muito, mas quanto mais você apanhar, mais forte você fica, sabe porquê? Porque se você deixar Deus habitar dentro de você como habitou em Adão, a vida vai te bater, e você vai se tornar aquilo que Deus quer de você, e eu aprendi então, que nós somos feitos de barro, e não feitos de ouro, de prata, porque o barro é frágil, mas o barro aguenta a pancada, existe um mistério no homem, que é capaz, sim, de passar pela morte, mas ao passar pela morte, ele é vocacionado a uma vida que não passa, por isso no primeiro versículo, quando, no capítulo 1, quando o Senhor, Ele começa a criar todas as coisas, Ele diz, façamos o homem a nossa, mais forte, façamos o homem a nossa imagem, a nossa imagem e semelhança, sabe o que significa isso? Deus, e aí eu vou para a teologia, os padres da igreja, eles dizem o seguinte, quem é a verdadeira imagem de Deus? Nós muitas vezes dizemos, nós somos criados a imagem semelhança de Deus, mas eu queria te dizer, quem é a imagem de Deus? A verdadeira imagem de Deus não é você, a verdadeira imagem de Deus não é Adão, a verdadeira imagem de Deus é o Cristo, quer um exemplo disso? Em João, em um determinado momento, no Evangelho de João, Felipe chega para Jesus e fala para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, e Jesus responde, Felipe, mas você está há tanto tempo comigo e não me conhece? Quem me vê, vê o Pai, aí o apóstolo Paulo, em Colossos capítulo 1,16 diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele foi por Ele e nele e para Ele foram criadas todas as coisas, e pegando tudo isso então, os padres gregos, de uma forma especial, São Máximo Confessor, vai dizer para nós o seguinte, você não é feito e criado a imagem de Adão, você não é feito e criado a imagem de qualquer coisa, Deus ao nos criar, Ele nos criou a imagem da imagem, ícone do ícone, e o quê que significa isso Rafael? Significa que Deus quando Ele fala essa palavra, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele começa a falar com a sua palavra, com o seu dabar, Ele diz, haja luz, e a luz acontece, Ele diz, que haja água, que separe a noite do dia, com a sua palavra, com o seu dabar, que é capaz de fazer todas as coisas, uma palavra que tem poder, e tudo aquilo que Ele fala, não volta atrás, enquanto a sua palavra não tiver efeito, então Ele diz e acontece, e Ele vai falando, Ele vai falando, mas no sexto dia da criação, quando Ele vai criar o homem, a palavra diz, façamos, Deus não olha para cima, Deus não olha para a terra, Deus não olha para o mar, Deus não olha para a floresta, Deus não olha para nenhum animal como exemplo, Deus não olha para ninguém, Deus, aí a gente volta para a trindade aqui ó, para a imanência, vem comigo, vem cá, deixa a sua imaginação, vem comigo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em si mesmo, na sua imanência trinitária, na sua vida divina, esse amor, que segundo alguns teólogos, erroneamente falaram, que se basta em si mesmo, porque não se basta, porque o amor não se basta, o amor transborda, o amor é movimento, o amor quer comunicar o amor, portanto esse Deus que está explodindo dentro de si mesmo, Deus que explode dentro de Deus de amor, um movimento de amor, o Pai que ama o Filho, eternamente, o Filho que ama o Pai, eternamente, esse amor que é, não só um sentimento, é uma pessoa, a terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo, que é o Senhor, que dá a vida, que vai vivendo dentro desse movimento de amor, a um determinado momento, pum, Deus cria todas as coisas, e Ele quer comunicar essa criação, criando as coisas de cima, que são os anjos, as coisas invisíveis e cria você, e quando Deus começa a criar pela sua palavra, a um determinado momento, Ele não olha para o mundo criado, para criar o homem, Deus olha para dentro dEle, façamos o homem, a nossa imagem, e um padre da igreja que eu gosto muito, o Pseudo Dionísio, Ele vai dizer para nós o seguinte, quando Deus cria, Ele olha para o Filho, para a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e um modelo que Deus usa para poder criar o homem e a mulher, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque nós somos chamados, a ser filhos no Filho, portanto nós somos desde o início da criação, criados para nos assemelhar, a nosso Senhor, aparecer com esse homem, que se crucificou, que foi crucificado, veja, nós temos um Deus, que nós podemos olhar, e dizer, a mesma frase que Adão falou para Eva, Tu és carne da minha carne, ossos dos meus ossos, eu posso olhar para um Deus, diferente do Deus grego, que é um Deus que se encarnou, que é um Deus que é parecido comigo, que é um Deus que olha para mim e dizer, você carrega o DNA de Adão dentro de você, eu tenho um Deus ferido, eu tenho um Deus, nós temos um Deus que está sentado à direita do Pai, e que tem carne e osso como você, sabe porquê isso? Você sabe porquê isso? Porque você foi criado para Cristo, você foi criado para ser, veja, e aqui começa todo o percurso, Adão foi criado, para ser semelhante a Jesus, a se tornar filho, vocacionado, a fazer um caminho, um caminho que seja então, aos poucos, em direção a Cristo, tendendo a Cristo, e aí, os antigos teólogos, os antigos capadócios, vão dizer, se Adão não tivesse pecado, Cristo teria se encarnado? Eles fazem essa pergunta e não respondem, porque são espertos, mas eles deixam uma lacuna, que depois, posteriormente, alguns vão dizer que sim, porque Deus criou o homem para a glória dele, para a glória de Deus, e quando São, Orígenes, que agora vai se tornar, Orígenes não, São Terineu, que vai se tornar agora, doutor da igreja, diz que a glória de Deus, é o homem vivente, é justamente porque Deus, quis viver em você, quando Deus cria Adão, do pó da terra, e a palavra diz que Ele coloca a vida em Adão, coloca o hálito de vida, o ruá, e ruá, significa não somente sopro, significa também respiração, e eu gosto dessa tradução do ruá, porque é Deus respirando, Deus coloca a respiração dentro dele, dentro de Adão, para que Adão possa ter a vida, deixa eu dizer uma coisa para você, o seu coração, a sua alma, tudo aquilo que você tem, é uma extensão, da casa de Deus, Deus não se contentou a viver do teu lado, Deus não se contentou somente em estar contigo, Deus é trindade, e trindade, as pessoas divinas, não vivem uma do lado da outra, mas uma dentro da outra, por isso Deus vive dentro de você, e ao criar Adão, Deus coloca então, Ele mesmo, como se fosse, de alguma forma, um dispositivo, para que Adão, quando estivesse se esquecendo da vida, pudesse se lembrar, que Ele não é daqui, que Ele é do céu, você não é daqui, mesmo nascendo aqui, você não foi feito, para a biologia, você foi feito, para a biologia, que é transformada em Zoé, amém? veja, então aqui, nós vamos vendo, já, essa beleza, de um Deus, capaz, de amar, tão fortemente, a nossa vida, que Ele quer, que o paraíso, que está lá em cima, seja feito, dentro do teu coração, então o Jardim do Éden, não é um lugar, o Jardim do Éden, é mais do que isso, o Jardim do Éden, é uma condição, pelo qual nós estamos, na presença de Deus, amados, então o homem, veja, veja o ensinamento, dos padres da igreja, o homem, ele vai caminhando, Adão foi vocacionado, a caminhar, na presença de Deus, e ele, ao tempo que ele vai caminhando, que ele vai se parecendo, que ele vai se configurando, ao filho de Deus, ele vai se tornando, aquilo que ele tem que ser, a um determinado momento, a gente sabe o que aconteceu, o homem cai, e ele se machuca, e a palavra pecado, em grego, é harmáten, e harmáten, não tem nada a ver, com a ideia de pecado, que a gente tem, harmáten, significa, errar o alvo, loucura, significa, sobretudo, enfermidade, enfermidade, porque quando Adão cai, por isso que fala de queda, porquê que queda? Porque ele está caminhando, o rumo, a se tornar, cada vez mais, a figura de Cristo, a se tornar, reconfigurar ao filho, amém? Estão entendendo? a um determinado momento, a serpente o seduz, e ele cai, e nessa queda, ele se machuca, e acontece uma ferida, tão grande na sua alma, que essa ferida, chamada pecado, chamada harmáten, vai fazer com que o homem, comece a ter uma enfermidade, incapaz, ele mesmo, incapaz de encontrar remédios, e portanto, com tantos remédios, que o homem vai tendo, vai procurando, ele não vai conseguir, se suprir, sabe porquê? Porque o médico, existe um só, que pode, curar as feridas do homem, e existe um único remédio, veja, Cristo, ele é, o remédio, e o médico, só que aí, não é um remédio, que o médico vai lá, e pega, vou passar um remédio, vou passar uma pomada, nessa ferida, não, Cristo, Jesus, não é, o remédio, que é colocado, administrado de longe, ele é o remédio, que se derrama, nas nossas feridas, e portanto, quando o homem peca, quando o homem cai, quando o homem erra o alvo, quando ele não está mais subindo, ele cai e desce, Cristo, presta atenção, se você perguntar para os padres da igreja, porquê Deus me salvou, eles vão te responder assim, Cristo não te salvou, porque você pecou, Cristo te salva, porque Ele te ama, desde toda a eternidade, Deus amou o mundo, vírgula, e por isso, Ele enviou o Seu Filho, para que você pudesse ter vida, e vida em abundância, Cristo, Ele nos ama, desde toda a eternidade, o Verbo de Deus, ainda antes da encarnação, nos amava, e nos buscava, nos encontrava, é por isso que Adão então, quando peca, quando cai no jardim, Ele escuta os passos de Deus, passando no jardim, Ele escuta o passos, porquê? Eu vou pedir uma coisa bem difícil, quem cadê o moço do teclado aqui? Não está né? Chama ele lá, vou colocar ele aqui, e saia justo daqui, desculpa aí gente, estou na TV, mas, é importante fazer isso que eu vou fazer, olha só, quando Deus, caminha no jardim, é a hora do encontro com Deus, todo dia à tarde, Deus vinha, e tinha o prazer, de se assentar com Adão, para poder conversar sobre a vida, e aqui o relato, ele nos ensina algo, muito interessante, ele nos ensina o seguinte, que Deus começa a criar as coisas, e leva para Adão, e segundo o Midrash judaico, vai dizendo para nós, que durante muito tempo, Rafa, é muito louco isso, Deus ele leva para Adão, porque todo dia à tarde, eles tinham um encontro, um encontro à mesa, Deus preparava um banquete para Adão, todas as tardes, para conversarem, e sabe o que é essa conversa? É relacionamento, o Éden nada mais é, do que um lugar, de relacionamento com Deus, é sentar-se com Deus, estar com Ele, todos os momentos, Adão, tinha essa oportunidade, mas ele cai, e ao cair, Deus começa então, a buscá-lo, Deus começa a perguntar, aonde você está? Porque eu marquei o encontro com você, hoje à tarde, e quando eu cheguei no nosso encontro, você não estava? Veja, não depende, relacionamento com Deus, não depende de mim, o relacionamento, intimidade, amizade, antes que eu queira, Ele está me buscando, Maria Madalena está na porta do sepulcro, buscando o Senhor, ela buscando Ele dentro, e Deus buscando ela fora, Deus não deixa de buscar você, então, Adão cai, e nesse percurso, presta atenção, nesse percurso, eu quero pedir um favor para você, eu quero que você possa fazer um barulho, fazer um som, para mim, de tambor, dá para fazer? Ok, de tambor, agora se você consegue fazer para mim, de uma marcha, pode ser uma marcha nupcial mesmo, ok, olha aqui, presta atenção, fecha os olhos, fecha os olhos, imagina isso aqui, sete horas, seis horas da tarde, lá no Éden, Adão está no meio da floresta, fazendo alguma coisa, o encontro com Deus, você consegue imaginar, Deus chegando, porque a palavra diz, que quando o Senhor chega, quando o Senhor chega, quando Ele começa a vir, os anjos vêm com Ele, a glória, e o peso do poder da glória, os anjos que cantam, que louvam, que adoram a Deus, todos os dias, um horário marcado no Éden, Deus descia na terra, e Adão podia escutar o som do céu, mais forte, mais forte, olha isso, imagine, e Adão se posicionava, no lugar do encontro, e quando o Senhor chegava, em glória e poder, aquele que está sentado, sobre todas as coisas, se chegava, e dizia, boa noite meu amigo, boa noite amigo da minha vida, eu cheguei aqui, para a gente poder conversar, para a gente poder estar junto, era assim, o cotidiano no Éden, e um dia, Deus voltou, e Ele não encontrou Adão, Ele não encontrou você, e como um pastor, que não encontra sua ovelha, fica desesperado, ele sai correndo atrás, a ovelha perdida, é Adão, e São Gregório Magno, nos ensina, quando Ele vai fazer, a pregação, sobre a parábola do bom pastor, quando Ele diz, um pastor tinha cem ovelhas, uma delas foi embora, essa que foi embora, é Adão, e Ele deixa noventa e nove, que ficam no aprisco, aonde é o aprisco? No céu, esses noventa e nove, que ficam no aprisco, são os anjos, a maioria, mas Ele, que é o bom pastor, diz para os anjos, diz, fiquem aí, que eu vou voltar, e Ele vai buscar a ovelha perdida, Adão que se perdeu, e ao buscar, Ele se fere, porque Adão está ferido, e ao ferir-se, Ele volta com Adão nas costas, na sua cruz, cantando e louvando, e quando Ele volta, diante dos anjos, Ele diz, agora o jardim, está completo, eu busquei aquele, que estava perdido, meus irmãos, Deus, Deus te trouxe para esse encontro, para te lembrar, que apesar de tudo aquilo que você tem passado na sua vida, Deus continua te buscando, Adão se escondeu, e Deus pergunta para ele, onde você está, meu filho? e Ele diz, eu me escondi, porque eu senti vergonha, e aí o pai olha para ele e fala, mas minha criança, quem falou para você, que você está nu, e Adão se esconde, eu gosto demais de Santo Efraim, o sírio que diz, que Adão se esconde na morte, e a morte, a gente fala né, que o salário do pecado é, a morte, está isso, o apóstolo Paulo nos diz isso, e o pecado nada mais é, do que errar o alvo, de deixar o caminho, Cristo então vem, quando Adão pecou, presta atenção, Deus é altíssimo, sim ou não? Você pode alcançar Deus, você pode se tornar do tamanho dele, o altíssimo Deus inacessível, presta atenção, mais alto de que todos os céus, infinitamente maior, inefável, inalcançável, aquilo que a teologia negativa nos ensina, eu não posso falar, nada sobre quem é Deus, porque Ele é tudo mais o que eu sou, se eu falar que Deus é bom, Ele não é bom, Ele é muito bom, se eu falar que Ele é muito bom, não basta, Ele é bom demais, se eu falar que Ele é muito bom, Ele é muito, 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 muito bom, e eu posso falar isso ao infinito, em determinado momento, não tem palavras para dizer quem Ele é, Porque Ele é muito, Ele é, Ele é grande, Ele é tudo, tudo mais. Adão está indo, está subindo, olha aqui, Adão está subindo em direção a Ele, está subindo, em um determinado momento cai. Quando Ele cai, o Deus pelo qual Adão era configurado a estar, meus irmãos, desce. Quenosis, esvaziamento. Se existe um Deus, não existe nenhum Deus maior do que Ele lá em cima, porque Ele é grande. Quando Ele desce, ninguém descerá, mais profundo do que Ele, está entendendo sim ou não? Por causa da sua altura, ninguém chega lá, mas por causa da sua altura, ninguém chega aqui embaixo. Assim como Ele é grande lá em cima, Ele é grande aqui embaixo. Por isso que não tem pecado, não existe pecado maior que seja, pelo qual Cristo nosso Senhor não desceu. Ele desceu abaixo, no lugar mais baixo de nós. Cristo nosso Senhor foi no lugar mais baixo, no fundo do poço buscar você, Adão. E se você está escutando essa pregação nesse dia, eu quero dizer para você que não existe buraco, não existe abismo, não existe miséria, não existe nada nesse mundo capaz de te afastar da busca, do amor, do olhar de Deus por você. Ele desceu em Belém, naquele dia, Ele não desceu como descia no Éden, só alguns pastores escutaram alguns anjos cantando. Ele viveu como a gente, Ele sofreu como nós, Ele passou fome, frio, Ele precisou de alguém para poder cuidar dele. O Deus que sustenta com essa mão o universo e que com essa estende toda a criação. Precisou ser carregado no colo por uma menina de 15 anos. O Deus que sustenta todas as coisas e que é a providência, precisou ser cuidado e teve fome. E pediu comida para alguém pelo qual era a criatura dele. O Deus que sustenta todas as coisas. O Deus que é o protetor, o guarda que não dorme, precisou de José para guardá-lo de Herodes. E Ele se fez um com a gente, Ele veio, comeu, sofreu, chorou, viveu, esteve aqui para dizer que não existe da terra, homem que pode dizer que não é de lá, porque aquele que é de lá trouxe o céu aqui, para que daqui você possa voltar para o céu. Você é muito mais, você é muito mais precioso do que todas as coisas mais preciosas desse mundo. Se o Tomás de Aquino diz isso, eu acho lindo, quando ele diz que a graça, a graça santificante que habita no coração do homem é maior do que a graça natural que está em todo o universo. O que ele quer dizer com isso? Que você vale mais do que tudo aquilo que Deus criou externamente a você. Porque você é casa, você é lugar e Deus realizou em você. Como diz mamãe, Nossa Senhora, maravilhas. Jesus vem e para encontrar Adão, o Senhor, o jardineiro, ele é ferido. E as feridas do meu Deus, são as feridas de Adão. Por isso que o apóstolo Paulo fala, comparando Jesus ao novo Adão. Dizendo que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um só homem entrou também a salvação. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o fim de Adão. E nós sabemos que a cruz não é o fim. A cruz nada mais é do que um Deus que se tornou um de nós e que veio para dizer para mim e para você. Você tem jeito. Tem jeito para você. Cristo nosso Senhor, colou o seu rosto ao rosto desfigurado de Adão. Hoje ele está no céu, mas ele vive aqui. Hoje ele será sentado à direita do Pai e voltará. Mas ele já vive em você. Quando Deus percebeu que Adão, ao ir embora do paraíso, não teria mais como ele voltar para aquele lugar. Deus, através de tantas coisas, foi se aproximando do homem. Até que em determinado momento ele resolve colocar o jardim dentro do peito do homem. Eu quero que você feche os seus olhos agora. E ao fechar os seus olhos, eu quero que você de novo escute o barulho dos passos do jardim. Nessa manhã, em Jesus Cristo, o Pai marcou um encontro com você nesse fim de semana. E eu quero que você que está nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova, que você feche os seus olhos agora. Aonde você estiver. Se você está indo trabalhar, se você está fazendo comida, se você está limpando a casa, se você está cuidando dos filhos. Não sei o que você está fazendo agora. Todas as vezes que você chorar. Todas as vezes que o teu coração sentir saudades. Todas as vezes que você entrar no quarto escondido. Todas as vezes que você quiser esconder o sofrimento de alguém. Todas as suas lágrimas, todas as tuas dores. Toda a saudade que você tem sentido. Quando você fechar os seus olhos, Adão. Ah, meu amigo. Quando você fechar os seus olhos aonde você estiver. E o teu coração bater. A medida do coração de Deus. O rei dos céus. O criador de todas as coisas. Descerá. E o som que se escuta no céu. É o som de muitas águas. De muitos trovões. É o som de um Deus que desce. O rei. A majestade. Descerá no quarto. Descerá no ônibus. Descerá no ponto de ônibus. Na rua aonde você estiver. Para escutar você. E eu quero declarar nessa manhã. Que a partir de hoje. O Senhor está derramando sobre a tua vida. Uma unção. E uma graça de poder entender. Que por mais que você queira. Não depende de você. Depende de misericórdia. Daquele que corre. Daquele que vem. Daquele que deseja. Daquele que quer. Ele não deixará de te buscar. Receba em nome de Jesus. Essa manhã. As mãos. Chagadas e ensanguentadas. Desse Deus. Que é remédio. E que é médico. E que ao tocar você com suas mãos. O sangue. O remédio que nos salva. O remédio que escorre. Cairá sobre as tuas feridas. E te fará ser um homem novo. E uma mulher nova. Volta para casa Adão. Volta para casa Eva. Deus te criou para o céu. Caminhe nesse mundo. Caminhe nessa vida. Sabendo que Deus te criou. Para coisas maiores. Derrame suas lágrimas. Derrame suas lágrimas. Na presença daquele que deseja. Abundantemente. Que você tenha vida. Que você possa ser aquilo que Deus te chamou a ser. Se levante. Fique de pé. E todas as vezes que você abriu seus braços. Olha para a cruz. Todas as vezes que você fizer esse gesto aqui. Olha. Todas as vezes que você fizer esse gesto. É o gesto que os cristãos nas catacumbas faziam. Do cristão orante. Que estendia os seus braços para o céu. Ei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você estende o seu braço. Olha o que tem atrás de você. E você está falando para o pai assim. Eu sou. Deus. Eu sou ferido. Pelo pecado. Mas eu quero te lembrar. Que teve alguém que estendeu os braços na cruz. E todas as vezes que eu fizer isso. Você se lembrará do teu filho que se entregou totalmente por mim. No jardim do Getsemane. E que foi enterrado no jardim do Gógota. Você se lembrará. Todas as vezes que eu estender os braços para o céu. De que eu caí. Mas que ele estender os braços. Para me levar para você. Meus irmãos. A cruz nada mais é. Do que o maior louvor. De Deus para Deus. De Deus em nós. De Deus ensinando. Todo o tempo. Cada tempo. Que nós somos de lá. Eri ala barassori. Eri ala andar alá. Adore, adore Adão. É do jardim do Éden. É do lugar. Da queda. É do lugar da queda. Que nós iremos entender. Que ele vem. A parousia. A segunda volta do Senhor. Acontecerá. No lugar da Tua queda. Eri ala barassori. Receba em nome de Jesus. Receba agora. A volta para casa. Receba o teu braço. E vai dizendo isso para Deus. Eu sonho com o céu. Aleluia. Declare isso. Declare. Vai. Eu sonho com o céu. Concedei. O convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu. A todo o tempo. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui. Nada me cedou. Nada me atraso. Nada me atraso. Abraça. Abraça. Abraça você assim. Abraça. Meu amor por ti, Jesus. Diga pra Jesus o tanto que você o ama. Fala pra Ele. É o que tenho de valor. Ele é o amor da tua vida, cara. Nada me atraso. Nada Tarde te amei Mas te encontrei Amor Meu maior bem É ser todo teu Jesus Por nada eu te trocaria Por nada eu te deixaria Nada 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 Concedei E o conflito dos refeitos Eu sonho com o céu A todo tempo Eu sonho com o céu A todo tempo Eu sonho com o céu Eu sou uma coisa pra você Presta atenção aqui Pra falar do Éden Nós não podemos deixar de falar dele Do novo Adão Nós sabemos porque Nós sabemos porque Eva E porque Adão saíram do paraíso Por causa da árvore da vida Eles comeram do fruto da árvore Presta atenção aqui Um dia Um dia Adão andando no meio do jardim Ele encontra com a árvore E ele come do fruto E vocês sabem que Existem Os textos antigos Lindo isso Que quando você vai olhar Por exemplo A equinografia Brizantina Da árvore da vida Não é uma maçã É um coração O fruto da árvore da cruz É o coração de Jesus Quando Adão sai do paraíso Com Eva em direção A terra infértil Ele vira as costas Pro seu Senhor Porque se ele tivesse pedido perdão Ele teria a volta Mas ele vai embora A palavra diz que Deus Colocou dois querubins Pra fechar a entrada do paraíso Sim ou não? E ninguém podia entrar mais Mas como um pai Que manda o filho embora de casa Uma mãe que manda o filho Sabe quando a gente era criança A mãe fala Vai embora de casa Vai embora de casa A mãe fala Vai A gente arrumava a mala Ia na rua Dava a volta no quarteirão E voltava Foi assim que aconteceu com Adão Foi assim que acontece com você Enquanto Adão mora na frente do Éden Deus cuida de todas as coisas Na plenitude dos tempos Aquele é pelo qual Nós fomos criados E fomos criados Para ser igual a ele É imagem e semelhança Imagem da imagem Ele se fere Nosso Senhor chega de novo no jardim Como homem Novo Adão Você está imaginando Jesus Depois da sua ressurreição Ele subindo Das profundezas Trazendo Adão E todo mundo que veio com ele E ele sobe 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 E chega na entrada do jardim Que é o paraíso Quando ele chega Ele encontra aqui Tiago Os dois querubins Na entrada Aí ele faz assim Dá licença Os querubins falam Não, aqui o homem não pode entrar Está conseguindo entender A analogia A parábola Que eu estou fazendo E o querubim fala Não, eu recebi ordem Que não pode entrar Nenhum homem aqui Aí ele fala assim Pois é Só que eu sou O teu Deus também Não pode entrar Então ele pega As duas espadas Ele pega a espada Com essa mão aqui E ele pega a espada Com essa mão aqui Ele faz assim É por isso que as mãos De Jesus Estão machucadas Porque Jesus Pegou As espadas Do querubim E abriu Quando ele abre Ele entra E ele fica na porta E o céu está aqui Vou ficar atrás da cruz Ele abre Ele é a porta Por isso que ele fala Eu sou a porta das ovelhas E aqui Nesse lugar Nesse coração A porta aberta Fica para você entrar Por isso que Jesus disse Que a porta É estreita E poucos passam por ela Porque é longa e larga É a porta que conduz A perdição Mas a porta do paraíso É a porta pequena Estreita do seu coração E se você acreditar Você é Adão Que um dia perdeu Por causa da árvore Poderá voltar de novo Passando por aquela porta Passando por aquele coração Por isso o céu Para entrar O Éden Nada mais é do que um lugar Dentro de Deus Por isso que Deus está dentro de você Salva de palmas para Jesus Levanta o teu braço Vai dizendo isso Concedei para mim o convívio Eu sonho com o céu Eu quero encontrar com aqueles que se foram Vai dizendo para Deus Eu quero encontrar com aqueles que morreram nessa pandemia Eu quero encontrar com aqueles que se foram Com meu pai Com minha mãe Com minha avózinha Que fazia o bolo de fubá Eu quero encontrar com eles Eu vou para o céu Você foi feito para o céu Concedei-me o convívio dos eleitos Eu sonho com o céu A todo o tempo Abre o teu braço E nunca mais abre o seu braço como antes Lembre-se As asas da cruz Vai Concedei O convívio dos eleitos Eu sonho com o céu A todo o tempo Eu sonho com o céu A todo o tempo Não quero as honras Não quero as honras Nem quero riquezas Nem quero riquezas Quero me esconder, Senhor Quero me esconder Eu prefiro o paraíso Eu prefiro o paraíso Eu prefiro o paraíso Concedei-me o Senhor Concedei-me o convívio dos eleitos Eu sonho com o céu A todo o tempo Concedei-me o convívio dos eleitos Concedei-me o convívio dos eleitos E a imagem que o Senhor Era de um lado O nosso anjo da guarda E do outro lado O nosso santo de devoção E eles colocavam as mãos nos nossos ombros E eles começavam a interceder por nós Por isso Nesse momento Com a ajuda do seu anjo da guarda Com a ajuda do seu santo de devoção Peça essa graça A graça desta busca pela santidade diária Nas nossas atividades Junto dos nossos Da nossa família No nosso trabalho No seu casamento No relacionamento com os seus filhos Com os seus pais Peça ao Senhor essa graça Desta busca pela santidade Porque você tem intercessores por ti O seu anjo intercede por ti O seu santo de devoção intercede por ti E eles estão aqui agora Pedindo ao Senhor Por nós Pela nossa busca Por isso Senhor Eu desejo te buscar Senhor Eu desejo Senhor Esta vida de santidade Eu desejo Senhor E vá falando Vá pedindo Solta a sua voz Peça Não tem ninguém Que não possa pedir por você A não ser você mesmo Peça por você Peça Se você está cansado Peça ao Senhor Senhor me dê forças Mas eu quero Senhor Eu quero contemplar esse céu Eu quero contemplar este paraíso Eu quero contemplar este jardim Que o Senhor resgatou para mim Quando morreu naquela cruz O Senhor resgatou para mim Aleluia Aleluia Escolha por Deus Escolha por Deus O Santos ou nada O Santos ou nada mais O Santos ou nada mais Queremos ser O Santos ou nada Encontre o Senhor nesse momento Vai orando Deixe o Espírito Santo Orar em você Deixe o Jardim do Éden Que não é um lugar É uma pessoa Deixe o sopro Da vida que criou Adão Orar no teu coração E que o Espírito Santo Possa te colocar de pé O Senhor me coloca no coração O Senhor me mostrava Pessoas em lágrimas O Senhor curando as almas aqui Você que está em casa Que está nos acompanhando Que fazia muito tempo Que você não escutava Não assistia A TV Canção Nova E você entrou E essa pregação Esse mover de Deus Nesse momento Nesse congresso Está fazendo você Sentir saudades de casa Obrigado Deus Por essa mulher Que nos assiste pela TV Que foi abandonada Pelo seu esposo Nesses dias E você ficou sozinha Com o teu filho Deus está visitando A sua casa E dizendo a você Eu estou contigo Deus Nós te pedimos Para que o Senhor Possa fazer Com que o paraíso Aconteça nos hospitais Tem muitas pessoas Assistindo Essa pregação Esse momento A TV Canção Nova Dos hospitais E eu quero Declarar a você Que está Que está Que Deus Deus sentará A mesa Com você E será contigo Obrigado Senhor Deus Por todas As curas Que o Senhor Está realizando E de um modo especial Senhor Pela rejeição E saudade Muitos jovens Com depressão Com depressão A luz Que Deus Que Deus Que Deus plantou Na terra Do coração Dele Eu queria pedir Como uma esposa Como uma esposa Para o seu marido Ah meu Deus E nisso Ouviu uma foz Forte do trono Que dizia Eis a tenda De Deus Com os homens Ele habitará Com eles Eles serão O seu povo E ele será O seu Deus Eu quero Declarar Que agora Nesse lugar Deus está Deixando os céus Para encontrar O teu coração Pode aplaudir Porque ele está Chegando E a palavra Diz Acabou Não haverá Mais morte Não haverá Mais dor Ele enxugará Dos seus olhos Todas as lágrimas Pois não haverá Luto O Senhor Está vindo Ele virá Para te buscar Adão Você caiu Você machucou Não tem problema Ele te levará Com ele Levanta os teus Braços Por uma última vez E diga Para ele O meu coração Senhor O meu coração Deseja encontrar Você O meu coração Deus deseja A tua presença Senhor Eu quero Você Para a minha vida Eu quero Deus Que o jardim Seja plantado Aqui dentro Deus Vai Sente-se A mesa Com ele Ele vai Estender a tenda Na terra Com você Encontre-o Abre as portas Para ele entrar Ele Ele Alabaraçou Eu quero Eu quero Eu quero Abre as portas Eu quero Eu quero Amém. Amém. Seja batizado no Espírito Santo mais uma vez. É Deus te colocando de pé. É Deus te fazendo um homem vivente. É Deus sendo Deus na tua vida. É Deus. Te visitando no deserto da tua vida e plantando um jardim no teu coração. Encontre-o. Deixe-se encontrado por Ele. Aleluia, Senhor. Meu Deus, que unção, que unção. Que unção de presença. Louvado seja o teu nome, Jesus, por esse amor imenso. Alcançado por ti. Nós te amamos, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas a ti, Senhor. Senhor, meu amigo. Nós nos prostramos a tua presença para dizer que nós chamamos por todo o nosso coração. Porque você não desistiu de nós, Senhor. Eu vou cear com o meu coração. Eu vou cear contigo. Eu vou cear contigo. Eu vou cear contigo. Será alcançado por ti, Deus Senhor, meu amigo Eu vou sentar à mesa Vou cear contigo Será alcançado por ti, Deus Senhor, meu amigo Vai só murmurando com Pedro, vai Só deixa tua alma cantar Vai, junto com Pedro Siga essa noção, vai Estende o teu braço mais uma vez Deixa tua alma cantar pra Deus Canta a alma minha pra Deus, vai Mas forte, força Música 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 Em teu coração Encontrar descanso Em teu coração Encontrar descanso Do meu coração Esqueço a porta Estou te esperando Estou te esperando Quero te encontrar Eu preciso entrar 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 Em teu coração Encontrar descanso Encontrar descanso Encontrar descanso No meu coração Encontrar descanso Encontrar descanso Encontrar descanso Encontrar descanso Encontrar descanso Encontrar descanso